No domingo, dia 17 de junho, a TV SPL esteve na quadra da Nenê de Vila Maciude para acompanhar o encontro da velha guarda da escola. Na reunião, foi apresentado também o novo intérprete do samba-enredo, Royce do Cavaco. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, vocês sabem um pouquinho da minha história, passei por várias escolas, mas por incrível que pareça, eu estou vindo aqui aprender, eu estou vindo aprender com todos vocês, porque é difícil a gente ver esse tipo de coisa, eu vim no Chá das Baianas, hoje aqui. A concepção que vocês têm de escola de samba não é em qualquer lugar que se vê não, então eu estou feliz, já faz de pertinho que eu estou feliz em começar essa nova fase da minha vida. Eu vou agradecer a vocês, eu vou agradecer a vocês, eu vou agradecer a vocês. Obrigado, Jair Matilde. Obrigado. E eu já falei, depois eu estive à tua disposição, a gente precisa colaborar, a gente tem essa de vocês. E eu, para sempre de te amar, tirando em primeiro, segundo, em qualquer lugar, Estou falando é de você, minha querida nenê, estou falando é de você, minha querida nenê. Como é para você assumir a função do intérprete da nenê? Bom, em primeiro lugar, meu abraço a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo junto à comunidade Azul e Branco. Estou feliz da vida, muito contente e pela primeira vez, depois de quase 25 anos cantando sobre a rede de São Paulo, passei por várias escolas, mas participar de uma escola de samba chamada Nenê de Vila Matilde, eu acho que é um momento especial para qualquer cantor envolvido com o Carnaval de São Paulo. Uma escola super tradicional, que tem uma história tão bonita, pilotada aí pelo grande seu Nenê, que tem tanta história, é uma das pessoas mais conhecidas, um dos maiores baluates do samba de São Paulo. Então, como eu digo, eu estou vindo aqui, passar um pouquinho da minha experiência, também usar da minha experiência e aprender muito com a Nenê de Vila Matilde, rever velhos amigos. Então, é um momento especial para mim, é um sonho que eu estou realizando, cantar numa escola realmente bem popular, bem tradicional em São Paulo. E como foi o convite? Te procuraram? Você procurou? Como virou realidade? É, depois de 10 anos de defender a X9 Paulistana, 15 anos de Rosa de Ouro, 10 anos de X9, passei pela Águia, da Vila Pompeia, Águia de Ouro, esse ano eu vim pela Tom Maior, me desliguei da X9, fui para a Tom Maior, e eu ia, esse ano aqui, na verdade, dar um tempo, e cuidar mais da carreira, lançar meu disco novo, já tenho 8 CDs gravados, ia fazer o 9 agora, então, de repente, eu ia até dar um descanso do Carnaval, ia ficar um ano sem desfilar para dar uma atenção à carreira solo, né? Aí o Betinho me pegou numa festa e falou, olha, estamos com uma série de mudanças lá, provavelmente o Baby não vai continuar na escola, então você está afim de fazer um trabalho junto à Nenê, está afim de assumir o microfone oficial, porque, como ele já brincou comigo muitas vezes, eu não levei muito ao sério, mas falei, pô, você está falando sério? Não, sério, agora é sério. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê, sim, com muito orgulho e muita satisfação. Durante o encontro, foram cantadas as velhas composições e o hino da Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza, vamos conversar, e eu vou para a Nenê de Vila Machute. Falei, mas com toda certeza. Falei, mas com toda certeza. Falei, mas com toda certeza.